Artista no seu momento supremo, o talento e a habilidade da artesã ceramista Maria Corá resulta em uma arte extremamente detalhada e com identidade própria. A originalidade do trabalho da Corá reside na verdade na combinação de duas técnicas. A primeira é a confecção da renda que já é complicada e a segunda a aplicação perfeita dela sobre a peça de cerâmica. O resultado são obras como essa aqui. É fácil perceber que as peças retratam aspectos da cultura do Nordeste, particularmente de Alagoas. A maior parte do trabalho é uma referência direta à figura feminina. As figuras têm a ver com as lembranças da relação materna. Meu trabalho é muito baseado na minha mãe e acredito que as mulheres ao torno do mundo conseguem se identificar com esse trabalho por conta disso. É uma figura muito forte e eu acho que eu consigo levar isso aí para a poética do meu trabalho. Nenhuma peça é igual. Cada uma tem características próprias, seja na definição da figura representada, seja na trama da renda gravada na cerâmica. Ainda muito jovem, ela aprendeu a técnica de moldar a argila. Mas para aplicar a renda com perfeição, foram 14 anos de pesquisa. Nunca estou satisfeita com o meu trabalho, então eu estou sempre pesquisando mais, pesquisando outros efeitos, outras texturas, outras cores. Música 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 Tchau, tchau.